Quando eu era criança, a dupla Chitãozinho e Chororó lançou uma música que no refrão dizia Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? A gente como era criança mudou a letra da música e acho que muita gente se lembra de um refrãozinho dessa mesma música Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? Que a gente fez assim, como é que eu posso vomitar batata se eu comi repolho? Faz muito tempo isso, coisa do meu tempo de criança Mas essa reflexão continua, não dá para vomitar batata se a gente comeu repolho, é verdade ou não? E a palavra de Deus diz que a boca geralmente fala daquilo que há abundância no coração Ou a boca diz aquilo do que está cheio o coração Então não dá para vomitar batata se você come repolho Ou seja, o que você anda ingerindo meu amigo? Que tipo de coisa você anda ouvindo? Que tipo de conversa, que tipo de assunto você anda ouvindo? É, eu que estou refletindo nisso Seria legal você refletir também Deus te abençoe Deus te abençoe